O primeiro a parar e um dos últimos a retomar as atividades. Assim, nós nos acostumamos a fazer referência ao setor de eventos, que, sem dúvida, é um dos mais impactados com a crise causada pelo coronavírus. Diante dos índices de contaminação subindo em todo o mundo, e no Brasil este início de 2022 ser também marcado por uma epidemia de gripe, trabalhadores do setor voltam a se preocupar com o cancelamento de eventos públicos e privados. Centenas de cidades brasileiras já cancelaram o Carnaval, por exemplo, uma das maiores festas populares do país e que chegou a movimentar R$ 8 bilhões em 2020. Mas o avanço na vacinação e os aprendizados trazidos em quase dois anos de enfrentamento à pandemia tem feito com que as empresas não percam as esperanças de que 2022 será bem menos complicado do que os dois anos anteriores. Sobre isso, a gente conversa agora com Carla Delfim, vice-presidente do Sindiprom, que é o sindicato das empresas de promoção, organização e montagem de feiras, congressos e eventos de Minas Gerais. Está acontecendo, na verdade, eu acho que é uma série de pessoas comentando isso em grupos, em redes sociais, mas na verdade não está acontecendo ainda os cancelamentos dos eventos corporativos e dos eventos sociais, que são eventos menores e todos feitos dentro dos protocolos. Nós sabemos que a pandemia ainda não acabou, diminuiu um pouco a restrição, o que já era previsto, uma vez que nós já estamos com a vacinação, especialmente em Minas Gerais, bastante adiantada. Então, a gente sabe que o número aumentou, o que já era previsto, devido às festas de final de ano, especialmente com a questão da gripe. Os últimos dois anos foram bastante duros para o segmento, mas o Sindiprom tem esperança de que 2022 seja o ano da retomada dos eventos? Sim, 2020 e 2021, com certeza, foram os piores anos dos setores de eventos, turismo, hotelaria, entretenimento. É uma cadeia produtiva que a gente funciona muito em conjunto, considerando também o guarda-chuva da cultura. A gente viveu 17 meses praticamente paralisados, congelados. Começamos a retornar setembro, outubro do ano passado. O nosso último trimestre foi um trimestre bom. A gente acredita que aproximadamente 40% a 50% do mercado voltou nos dois últimos meses. E a nossa expectativa para 2022 é maravilhosa, porque a gente já participou de algumas pesquisas, fizemos algumas pesquisas, e a possibilidade do mercado voltar 75% no primeiro semestre e chegar a 100% da nossa capacidade de operação no segundo semestre de 2022. Ouvimos Carla Delfim, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos de Minas Gerais. Repórter Marcelo Sena.